Ebapé surpreende na final com dois gols, um de pênalti e outro um golaço de voleio e permite ao empate da França diante da Argentina e no segundo gol pintou uma polêmica aí galera parece que Ebapé está comemorando o gol de frente com Leonel Messi veja que Messi está no centro do campo esperando para dar início ao jogo e Ebapé acena na direção do camisa 10 da Argentina parece uma provocação dos companheiros de EPSG e responda aí galera, o que vocês acharam desse momento? Ebapé estava comemorando com seu companheiro ou estava dando uma zoadinha no Leonel Messi? E aí 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 E aí